Olá pessoal, como é que vão vocês? Todo mundo beleza aí? Estamos aqui com mais um trabalhinho lindo começando. Este aqui é um projeto da nossa segunda apostila que vai ser lançada. Então, vocês que têm interesse na apostila dos riscos de pintura, esse aqui lindo é mais um da apostila número 2. Essa aqui é a apostila número 1, passo a passo para você desenvolver com muita facilidade os riscos. Já tem riscos aqui, vídeos aqui no canal com pinturas aqui dessa apostila. Então, você que tem interesse na apostila número 1, pode entrar em contato. São 10 riscos de flores, 10 riscos de rosas, de frutas, 10 riscos maravilhosos e lindos para você adquirir e começar a trabalhar aí com muita facilidade. Esse aqui é da segunda apostila que nós vamos estar lançando ainda essa semana e vocês vão ter a oportunidade também de adquirir essa apostila aqui. Estou trabalhando já aqui esse segundo risco da apostila número 2 e vou fazer com vocês esse projeto. Utilizando aqui na folha amarelo-limão, estou usando o pincel de número 14. De forma bem simples, eu estou usando aqui, preenchendo aqui o espaço da folha com o amarelo-limão, observe bem que não tem mistério, não usei nada por baixo da tinta, diretamente a cor que eu estou trabalhando. Agora com o verde oliva, eu venho no centro da minha folha, olha, e vou jogar para a lateral. Então aqui, olha, com o verde oliva, do outro lado eu venho com o verde oliva, posiciono o pincel em cima do desenho e trago ele para dentro do verde e do amarelo-limão. Agora dou uma limpadinha no meu pincel, venho no branco, encostadinho aqui no verde oliva, olha, eu venho e puxo para o lado lado de cá, lado de fora. E agora do mesmo jeito com o branco, vou lá do outro lado, em cima do risco e trago para dentro. Para você adquirir as apostilas, você entra no WhatsApp 739-8170-0712 O número do WhatsApp vai ficar aqui na descrição do vídeo. A apostila vai ser lançada segunda ou terça-feira e as primeiras pessoas que adquirirem vão ganhar um bom desconto, um brinde extraordinário. Então fiquem ligadinhas aí no canal que nós vamos estar divulgando o dia certinho. Vou puxar aqui um pouquinho para fazer aqui o biquinho da folha, olha, vem aqui bem retinho e puxa para a lateral. Aqui eu estou usando o verde oliva para intensificar aqui as nervurinhas da minha folha. Observe que foi feito apenas com o verde oliva e o amarelo-limão. Agora eu vou trabalhar aqui a nossa abóbora. Vou repor aqui a carga de tinta. Quero agradecer a vocês que têm sempre acompanhado aqui o canal, que estão sempre comigo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Vou usar na abóbora amarelo-limão. Vou usar o tom de laranja. Vou usar aqui mais um tomzinho que eu estou procurando aqui, o tom verde pistache. Então, esses três tons aqui para trabalhar a nossa abóbora. Vou vir com o amarelo-limão no centro, olha. Observe que eu venho na primeira, no primeiro gombozinho aqui, vou deixar mais posicionado aqui para vocês. Com o amarelo-limão aqui e venho saindo aqui na lateral. Observe que o desenho, ele tem essas voltinhas, né? É uma abóbora. Do mesmo jeito, eu tenho que acompanhar o meu pincel. Estou usando tecido de sacaria. É importante você sempre observar para não deixar a trama do tecido sem pintura. Vamos fazer todo esse projeto aqui pelo canal para que vocês acompanhem completamente esse trabalho aqui, olha. Observem bem que eu não estou encostando completamente no risco. Você vê que eu usei o amarelo-limão no centro, praticamente, dos gomos da abóbora. Venho agora com laranja e vou pegar de baixo, olha. E vou jogando para cima. Agora, visando mais o desenho mesmo, o risco. E sempre sumando bem, olha. Unindo bem aqui o tom, os tons, né? Os tons aqui. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui, olha só, sempre jogando bem. Observem bem que eu praticamente usei o tom de abóbora na parte mais de baixo. O tom de laranja, né? Na parte mais de baixo. Veja que aqui por cima, né? Tem muito espaço ainda sem a pintura. Venho agora com o verde pistache. Não estou limpando o meu pincel, olha. E vou vir lá de cima fazendo praticamente o mesmo desenho da abóbora. De um ladinho e do outro. Vou dar uma limpadinha no pincel por causa do pelo do tecido. Estou aqui voltando com o amarelo limão. Então, este gomo aqui do meio, eu quero ele mais claro um pouco, olha. Estou intensificando com o amarelo limão. Sempre vendo bem essa questão, né? Pra não deixar a trama do tecido sem pintura. Então, a gente sempre precisa voltar, dar uma repassada. E o laranja aqui, olha, bem no cantinho mesmo do desenho. Vem aqui no branco. O branco aqui, bem no centro, de um ladinho, olha. Sempre, olha, veja bem que o desenho, que o pincel desce do mesmo jeito que está o desenho. Vou iluminar este lado de cá. O pincel vai e volta, olha só. Do outro ladinho aqui, a última parte da abóbora. Veja que aqui tem uma parte do verde pistache. Eu não vou cobrir, eu vou passar ele por perto, olha. Porque a ideia é ficar o tom da abóbora em cima esverdeado mesmo. Neste ladinho aqui, o branco vem sempre um pouquinho de tinta no pincel. Aqui, olha, bem no cantinho onde vai pegar o verde pistache, eu vou subir um pouquinho o branco, que é pra deixar ele com mais evidência. aqui no amarelo ouro, no amarelo limão. No amarelo limão e um toquezinho do branco, eu vou vir aqui pelo meio, olha. E aí e aí e aí e aí e aí Então, aqui nós vamos trabalhando, né, buscando o tom certinho que a gente tá querendo. Então, é importante você acompanhar o vídeo completo, pra que você pegue todas as dicas do trabalho aqui pra você. Olha, com o pincelzinho número zero, eu venho aqui no verde pistache e vou passar em cima do risco mesmo, olha, só o fiozinho em cima do risco. E aí, fazendo aqui esse detalhe aqui, né, do desenho. Então, pessoal, o trabalho é apenas uma questão de você fazer com carinho, com dedicação, sem pressa. Vai ficando um trabalho bem bacana. Então, essa aqui, este é mais um risco da apostila número dois. Pra fazer o talinho aqui da abóbora, ó, eu vou usar o branco por dentro. Olha, o pincel estava um pouquinho já com a tinta com o verde pistache. Vem com o verde oliva por fora, de um lado e do outro, olha. O talinho da minha folha eu venho com o verde oliva completando. Vou intensificar aqui no cantinho da minha abóbora, né, basicamente com a sujeirinha aqui do verde oliva. Então, sempre aquela dica que eu tenho deixado aqui, pra que você não sobrecarregue demais o seu pincel, né, mas faça, trazendo sempre pouca tinta, porque aí você alcança o tom que deseja, sem manchar o seu trabalho. Vou usar aqui o pincelzinho número quatro, e um toquezinho leve aqui no branco, lá em cima. Iluminando um pouco esse ladinho aqui da abóbora. Esse trabalhinho aqui, olha, esses detalhezinhos que eu tô fazendo com o pincel quatro, é só uns toquezinhos aqui, uns detalhezinhos na casquinha aqui da nossa abóbora. Então, um pouquinho de tinta mesmo, umas batidinhas, sem muito puxado, que é pra ficar justamente os detalhezinhos que a gente quer aqui. Então, veja que é simples, né, apenas, olha, uns toquezinhos aqui no finalzinho dela. Então, veja só como fica bacana aqui, né, a nossa abóbora. Agora a gente vai trabalhar esse bule num tom aqui envelhecido. Vou usar o amarelo-limão. Você vê que aqui a gente tem umas descidinhas, ó, né, onde a gente vê aquela partezinha do vaso do bule quebradinho. Então, aqui a gente vai passar por eles. Vou só chegar perto, mas não vou pintar por dentro. Aqui o pedacinho da alça também não vou pintar. E aqui a base vai ser o amarelo-limão. E aqui por baixo também tem essas partezinhas quebradinhas. Pra trabalhar esse bule, eu tô usando o pincel de número 14 da Condor. Como é um espaço assim grande, né, uma peça já que você leva direto o pincel. Então, o pincel mais largo dá mais agilidade no trabalho. Trago uma quantidade bem considerada de tinta no pincel e vou espalhando ali. Aqui no cantinho da alça dele, eu vou deixar sem pintar porque vai ser outro tom. Então, aqui olha o centro do bule todo preenchido com amarelo-limão. Agora eu vou trabalhar usando verde pântano. Tirar essas tintas pra lá um pouco. Verde pântano e preto. Antes de passar o tom escuro, olha, eu venho com o branco bem no meio aqui mais ou menos, olha. Eu dou uma pincelada no meio de movimento, né, vai e vem mesmo, sobe e desce. Basicamente, só aqui do lado. Já iluminando aqui o lado da nossa pintura. Então, observe que o branco veio basicamente desse lado de cá. Aqui continua bem firme o amarelo-limão. Quero pedir pra vocês compartilhar esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, está passando agora, se inscreva, deixa sua curtidinha aí, o seu comentário. É uma forma de você estar apoiando aqui o nosso canal. Compartilhe esse vídeo pra que outras pessoas sejam também, assim, alcançadas, né, com o nosso trabalho. Olha, com o verde pântano, agora eu vou usar o pincel de número 4. Esse pincelzinho aqui, ó, lixadinho. Vem com o verde pântano no cantinho que tá o quebradinho do vaso, olha. Mesmo jeitinho que tá o desenho, tá aqui, a gente vem com ele. Olha. Então, aqui você traz mesmo assim, curvadinho, né, pra não ficar aquele quebrado falso. Então, aqui, olha, a gente dá umas puxadinhas. Lá embaixo também. Olha só que delicadinho. A certeza que vai ficando, né, o vaso quebrado, porém, com os tons que vão deixando uma belezura aqui. Feito isso, olha, feito em todos os rodinhos, onde a gente viu aqui, né, essa forma de vaso quebradinho. Eu venho com o verde pântano bem retinho aqui, ó, no risco do vaso. Olha, eu não vou sobrecarregar. Olha, percebe que a tinta tá saindo até fraquinha já. De um ladinho até em cima. E a partezinha de baixo, no risco mesmo. Vou tirando o excesso do pincel, da tinta, do lado de cá. E aqui, olha, do quanto que eu fiz esses tracinhos aqui, o contorno praticamente, eu vou enxugar o meu pincel. Vou deixar o pincel bem sequinho, ó, bem enxuto. E venho aqui só puxando pra dentro, olha. Sem usar mais tinta. Então, veja que vai apenas sombriando aqui. Escurecendo um pouco desse lado aqui, onde o pincelzinho vem circulando, olha. Um movimentozinho bem suave na sua mão. No pezinho do vaso aqui embaixo. Você que está passando aqui no canal, procurando ideias de pintura em tecido. Mesmo você que é iniciante, está começando do zerinho. Esse é o canal certinho pra você aprender. Seja muito bem-vindo, se inscreva e desfrute de todos os vídeos, né? Observe que tem uma playlist aqui enorme pra vocês aprenderem muitos temas diferenciados. Então, aproveitem bem o canal, compartilhem os vídeos, deixe o seu comentário. E vamos aprender aqui bastante coisa boa na pintura em tecido. Observe que eu venho puxando, olha, da própria tinta que já está no tecido. Eu venho dando uma esfumadazinha nele. Escurecer um pouquinho por baixo, onde vai ser a alça. Aqui a gente vai pintar ainda a alça dele. Aqui, olha, eu vou tirar do próprio cantinho aqui, olha, pra não sobrecarregar. Agora eu venho no preto. Eu vou fazer lá em cima, na boquinha dele, olha. Aqui é importante você usar um pincelzinho fino, né? Mais estreitinho. Para não ficar fora. Aqui, olha, eu descuidei um pouquinho, quase que eu puxo demais. Então, todo cuidado aqui é pouco pra gente deixar bem certinho a boquinha do vaso. Agora aqui, olha, com o meu pincel ainda sujinho com o preto, eu venho aqui no amarelo limão e vou pintar ele por dentro, olha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Sempre, gente, bem puxadinha a tinta e esfuma bem mesmo. Vou dar um topzinho do branco, olha, bem pouquinho, ainda tira aqui o acessozinho, ó, e vem lá em cima. E vou esfumando. Vou virar o pincel, fazer o mesmo processo. A alça dele aqui, vou usar o preto. A alça dele aqui. Então, você vai ver que o bolho vai ficando uma lindeza só aqui, né? O bolho envelhecido. Essa nova apostila, ela está recheada com vários tipos de bulis, chaleiras. Nós vamos estar trabalhando passo a passo aqui no canal. Então, vocês fiquem ligadinhos aí. Porque o lançamento vai ter promoção, uma promoção boa mesmo, muito boa para você adquirir a apostila nos primeiros dias. Então, o WhatsApp para você adquirir a apostila é o 739-8170-0712. E a apostila número 1 já está disponível. São 10 riscos com flores, frutas e rosas. Custa apenas R$10,00. Olha aqui, eu vou dar uma descidinha aqui, que é para fazer a virazinha, né? Isso. Também aqui embaixo, olha, no pezinho dele aqui eu venho com o preto. Então, vamos lá. Agora, eu vou limpar o meu pincel, deixei ele mais branco, mais limpinho e enxuto. Aí, vou dar um toquezinho aqui no branco, bem pouquinho. E passo aqui no meio da alça, olha. Observe que não é todo, é no centro. Novamente. Apenas dando uma iluminada aqui, né? O brilho aqui, olha, da alça. Vou virar o cabinho aqui do meu pincel e venho, olha, com ele aqui e dou um pinguinho, olha, bem pouquinho. Nos dois encontros, né? Onde prega a alça aqui do nosso bule. Para fazer aqui embaixo, a sombra dele. Posicionando aqui bem melhor. Nós vamos deixar ele enxugar um pouquinho aqui e vou fazer com vocês essa florzinha com a folha para ficar todo o passo a passo aqui, completinho, para vocês. Vou usar aqui o verde, o amarelo limão, pegando aqui o mesmo tonzinho da outra folha. Então, aqui, um cuidadozinho para não manchar no preto da nossa alça. Vim com o amarelo limão no centro da folha. O verde oliva agora. Aqui no canal tem muitos vídeos já ensinando a pintar folha de várias maneiras. Então, muita gente tem dificuldade com as folhas. Do outro lado, olha. Tiro o excesso da tinta, venho no branco. Do ladinho aqui, olha, juntinho do verde oliva. Não é em cima dele, é juntinho. Agora eu vou trabalhar aqui a flor. Então, vem o mesmo amarelo limão na parte de cima. Observe que eu estou padronizando toda a pintura nos mesmos tons. E veja que maravilha que está ficando. Você pode usar também outros tons aí a seu gosto. Essa aqui é apenas uma ideia, uma dica. Vou terminar aqui, tirando do potinho mesmo. Eu sempre tenho dito que a vantagem de você obter as apostilhas, você pode usá-las em várias peças. Eu trabalhei esse molho aqui nessa cor. Você pode usar essa cor e você pode fazer outros trabalhos usando outras cores também. Então, com o mesmo risco, você pode usar em vários trabalhos. E se você tem alguma dificuldade para desenhar, então com a apostila você usa o apoio do carbone e sai o risco perfeitinho. Venho com o laranja, agora na partezinha de baixo, jogando para cima da pedra. Um dos segredos, pessoal, para a pintura ficar bem é o risco. O risco tem que ficar certinho. Então, se você desenha o risco já torto e tal, então a pintura, consequentemente, ela vai desandar. Mas faça o risco bem no capricho mesmo. Estou unindo bem aqui os tons de laranja com o amarelo limão. E agora eu venho aqui no branco. Vou pegar em cima. O branco é só do ladinho do pincel. E aí Andamos montando pétala por pétala. Agora eu vou deixar o meu pincel aqui mais... Vou usar o pincelzinho mais fininho. Venho com o amarelo ouro e vou preencher dentro do meu olhinho da flor. Todo preenchido. Vou usar o verde pântano. Bem pouquinho aqui. Puxo um pouco para cima, olha. Com o mesmo verde eu venho por fora ali do amarelo, olha. Encostadinho nele, sendo por fora. Aqui eu estou fazendo com o pincelzinho número zero. Feito isso, com a mesma tinta aqui eu só faço jogar um pouco, olha. Agora venho no branco. Por baixo do verde. E agora lá em cima, olha. Por baixo também. O verde está lá em cima. Agora eu venho com o pincelzinho zero zero. Puxo em cima, olha. Aqui eu vou fazer um pouquinho. Tinta aqui eu vou fazer um pouco... Então aqui o miolinho nós vamos trabalhando ele carinhosamente, vou ver aqui no amarelo, por baixo, olha, intensificando mais aqui, observe que eu venho dando batidinhas, olha. Sempre botando a tinta, porque às vezes acontece um incidentezinho aqui de virar e não dá certo. Olha, com o verde oliva eu venho no talinho aqui da folha, vou dar outra puxadinha para o lado, bem suave, olha só, suavizando aqui minha folhinha. Pequenos detalhezinhos aqui, encontrando para não deixar o tecido sem pintura. Agora para a gente trabalhar aqui essa sombra dele, Eu venho aqui, eu vou trabalhar esse aqui, olha, usando o verde oliva. Puxar um pouco. Vem bem embaixo da abóbora mesmo. Olha, embaixo mesmo, coladinha na abóbora. Vou puxando, olha, vou repor a tinta. Vou subindo aqui o espacozinho. Então, você vai ver que eu venho, olha, puxando no cantinho aqui, olha, a gente sobe, que é para ficar todo completinho, olha. O vasinho do vaso aqui eu deixo mais escurinho, até puxo aqui de dentro dele, olha só. Então, sempre espalhe bem, puxa bem para não ficar uma pintura marcada, né? E a tinta pegar todo o seu efeito aqui do seu trabalho. E aqui, olha, a gente vem clareando o próprio pincel, sem botar mais tinta, ele já vem fazendo esse trabalho, como se você esteja apenas limpando. Vou botar aqui no verde oliva, com o pincelzinho zero, vou dar uma limpadinha, tirar o óleo com o excesso da tinta. Aqui, olha, por baixo aqui, olha, a folha dessa florzinha eu vou fazer um sombreadozinho para não ficar aqui sem, como que está solta, né? Novamente. Aqui são os detalhezinhos do nosso trabalho. Então, pequenas coisinhas vão fazendo a diferença no trabalho da pintura. Aqui, olha, a sombra bem no cantinho aqui das pedras. E aqui, pessoal, fica mais esse projeto para vocês aproveitarem, lembrando que esse é um risco da apostila número 2. E essa apostila número 1 já está disponível aqui no canal para vocês, vocês podem adicionar, pode adquirir, né? São riscos de rosas, de frutas. Esse aqui é um risco maravilhoso. E tem vídeo de quase todos já aqui no canal. E você pode adquirir essa apostila aqui no valor de apenas R$10,00. Chama no WhatsApp 739-8170-0712. Esse segundo risco aqui está na apostila número 2, que vai ser lançada segunda ou terça-feira com promoção para as pessoas que adquirirem nos primeiros dias. Então, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.